Você tá jogando ou você caiu, Luan? Você tá correndo gols hoje? Não. Olha o cara. Eu tô jogando. Ai, carai. O cara lá embaixo. Baixa onde? Eu tô aqui. Da sua frente. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Nossa, Luan, tá cego, Luan? Meu Deus, Luan. Eu não vi o cara não, mano. Eu falando da sua frente.